Oi, eu sou o Pedro Marraia e no vídeo de hoje, hoje o vídeo é comprando presentes de dia das crianças por enquetes galera Eu tô aqui no meu celular e vou deixar algumas enquetes aqui pra vocês deixarem se é um presente ou outro presente Se é um jogo, um brinquedo, se for um brinquedo, se for um jogo qualquer, sei lá, qualquer coisa aí Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sino pra receber todas as notificações de vídeo novo Então, bora pro vídeo Tirei uma foto aleatória aqui e botei enquetes de roupa e brinquedo Que eu vou mostrar pra vocês de novo Aqui já tá nova Aqui, ó Tá aqui Eu tô com muito medo de alguém botar roupa Não acho que eu gosto de roupa, porque eu prefiro brinquedo, né? Então, bota brinquedo, por favor E vai deixando o like, se inscrevendo E a Luna, minha amiga Luna do canal Coisas da Luna Também tá fazendo esse vídeo, então não esquece de ir lá Galera, eu tô segurando pra não sair e olha 56% brinquedo Então, a gente vai comprar um brinquedo Galera, agora é a segunda enquete Que é se eu compro meu brinquedo no mercado ou no shopping E tá 50% os dois Então, a gente vai esperar um pouquinho Galera, agora a gente já fez a enquete aqui Que foi se eu compro o brinquedo no mercado ou no shopping E o shopping tá ganhando de lavada com 80% E a próxima enquete é Eu compro meu presente no shopping metropolitano ou no Rio Design? Deixem aqui, hein? Galera, a enquete já está no ar Só resta vocês botarem Galera, aqui, olha Terminou os 10 minutos da enquete E o metropolitano venceu com 57% Então a gente vai ter que ir de carro, né? Porque é um pouquinho mais longe Então, vamos lá Aqui, ó Galera, estamos chegando no shopping metropolitano E daqui a pouco a gente vai numa loja de brinquedos Pra gente comprar o meu presente Galera, já estou aqui no metropolitano E a próxima enquete é Se eu compro o brinquedo nas lojas americanas Ou... Vamos ver? Porque eu até escrevi errado, olha só Ai, meu Deus Pronto Galera, quem venceu foi a ReRap E a gente já está aqui Ó, por 53% Então já estamos aqui Agora só Vamos ter que fazer outra enquete, né? Mas só tem um problema Eu gosto muito de novo, mas eu não sei o outro Mas eu vi O Lego de Pokémon lá na frente Que eu gostei muito Vem cá, pessoal Aqui, galera Tem tanta coisa legal Eu não sei o que eu escolho Eu não sei E a próxima enquete é o Nerve vs Lego Que já está no ar E o que você prefere? Não faz pergunta difícil Eu não sei Então... Galera do Instagram que vai decidir? É, mas eu preciso clicar em algum pra saber a porcentagem Então... Vamos esperar 10 minutos É, aí eu clico em qualquer lugar Então... Galera, a Nerve ganhou E agora eu vou ter que pegar mais duas pra vocês escolherem 68% É, quase que foi Lego Galera, eu estou em dúvida Entre essas duas Nerves Aqui, ó A Nerves Zombie É essa Nerves aí, ó E a Nerves Zombie E a Mexo Tecnic É X-Shot Aqui, ó A X-Shot é essa aqui E essa é a... Última É a última enquete, galera Botem aí embaixo Galera, agora já deu o resultado E eu vou levar a Nerves Zombie Strike Que é o nome completo dela, né? Porque de 5% ganhou Então eu vou levar a Nerves Zombie Strike Galera, aqui, ó O resultado da enquete Deu a Nerves Zombie Aqui, ó Essa é a Nerves daqui Então A gente já pega E o meu presente de dia das crianças Ui, foi bem no meu destinho Galera Muito obrigada a todo mundo que deixou as enquetes lá no meu Instagram Porque sem vocês esse vídeo não seria possível Se o Bobião ainda estava escolhendo E não se esqueça de ir lá no canal da Luna Pra ver a versão dela desse vídeo, né? Que ela também está escolhendo com as enquetes Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo E nos cards E deixem aí nos comentários Se vocês querem que eu possa um vídeo fazendo o unboxing Né? Nessa Nerves aqui Então Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E clicando no sininho Pra receber todas as notificações de vídeo novo Então Beijo, abraço e tchau!